A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Aproveita! Chegou, chegou! Goleiro, por favor! Barbeiro! 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 Segura, segura, segura a balu! Ei, ei! Sof! Fint! Eu tô ganhando, pelo amor de Deus, mano. Isso é um pedra de encorra, velho. Matou, você vai bater. O direct, o Instagram da empresa dele, pô. Ou o Instagram, tá ligado, do Megapemba. Tá ligado, né? Qual é? Manda aí, por favor. Aparece! É isso aí, bola! É, é pra você ver o meu nível técnico, pô. Os tomados de chuteiro. Caralho, velho. Mano, filho do caralho. Só bola, só bola, só bola. Segura, segura. Segura, segura. Calma, calma, vem cá e calma. Não, tô bien. Eu vou pra bola. Tchau, Pit ão. Tchau, Pit! E aí, bateu, 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 bateu. E aí, bateu, bateu, bateu. Caralho, caralho, caralho. Aplausos 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 Vamos lá. Boa, Matheus! 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 Le! Olaço. Pô, sem falta velho. fully grounded with the Nacho and play in the match. Just kidding. Nossa. Boa! Vai! 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 É! Vai! Caralho! Estou alopecendo porra, porra que passa! Porque está parado! Está parado! Agora, apertou! Boa! 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 Tch! Boa! 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 Bola! Está parado! É! Está parado! É! Boa! 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 Vai! 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 Vem aí! Vem, Ico! Vai! Eu vou ter corrido! Vai! A gente não me riu! Vai! Sai! Vai! Boa! Boa!